A tentativa de explodir o mundo deu certo Obrigado mãe pelos conselhos nesse mundo moderno Ver minha família não agomora, é tudo que eu quero De poder expressar tudo que eu sinto através de uns versos Mas é favela, eu sou fundão, seguro a voz do gueto Pois só Deus sabe o que eu passei, tá um breque com o pé no freio Som de maluca nas quebradas, pra geral explodiu DJ Nenê solta que é hit, vou dominar o Brasil Essa daqui é o que lancei, é a hit de verão Quero ver as gata no baile, ao som do tamborzão E aí que o funk sano, pra mim tu é o mais fico, é danado Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer, vai descer, vai descer Até o chão, vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Salto alto vestidinho, essa mina é um avião Vai chamar todas as amigas, vai rolar competição Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão A tentativa de explodir o mundo deu certo Obrigado mãe pelos conselhos nesse mundo moderno Ver minha família na Gomorra é tudo que eu quero De poder expressar tudo que eu sinto através de uns versos Nós é favela, eu sou fundão, segura a voz do gueto Hoje só Deus sabe o que eu passei, então breca o pé no freio Som de maloca nas quebradas, pra geral explodiu DJ Nenê só tá quer hit, vou dominar o Brasil Essa daqui eu que lancei, é hit de verão Quero ver as gata no baile, a som do tamborzão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Salto alto vestidinho, essa mina tá um avião Vai chamar todas as amigas, vai rolar competição Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai joga o bumbum lá em cima e vai descer até o chão Vai descer até o chão E aí, quem é o funk sano? Pra mim tu é o mais pica danado Pica danado Obrigado.